Você sabe o pior que aconteceu pra mim? Foi terminar e o Tite entrar no vestiário. Virou as costas e foi pro vestiário. Ele deixou essa nova geração chorando dentro de campo. Virou as costas e foi pro vestiário. Que isso? Eu vi a imagem da Câmara e da Globo. Fechou o Modric abraçando o Rodrigo e consolando o Rodrigo. Em espanhol, o garoto não chora, não. Nós ainda vamos conquistar muita coisa juntos. Papel de ídolo mesmo, né? Mas é o Modric que tem que consolar o menino. Não, não, eu entendi, tá certo. Porra, não pode fazer isso, não. Pode fazer isso, não. O Maradona podia ter todos os problemas do mundo. Quando ele foi técnico em 2010, que a Argentina perdeu, o Brasil perdeu da Holanda num dia, a Argentina perdeu da Alemanha no outro. O Maradona entrou em campo e beijou o jogador pro jogador. As pessoas se mostram muito na hora da derrota.